No vídeo de hoje, estamos aqui para jogar o famoso, lindário, maneiro, esconde, esconde! É isso aí, gente, a gente vai jogar esconde, esconde e tá curtou! Ué, por que comigo? Para de se esconder, só é isso aí, mano, vai embora! Ai, caraca, eu pensei no patrinho, pô, patrinho, ai! Ai, velho, caraca, eu tava dormindo. Vamos lá, vamos lá me esconder. Então tá, então, né? É, vamos contar aqui. Um, dois... Poxa, cara, nem deixaram dormir, mano, já começaram a gravação assim do nada. Vou me esconder aqui atrás, então, e... Ai! Patrinho, tá tudo bem? Eu tô bem, mano, se eu tropequei aqui um trequinho, tá me vendo? Eu tropequei do baldinho aqui, eu vou ficar por aqui mesmo, não tô nem aí. Bom, velho, tem que me esconder. Eu não sei onde, mas vou me esconder. O bom, o Edson ficou pensativo ali por um tempão. Então, vamos mostrar o Léo. Gente, o Edson tá ali pensativo. Enfim, é, eu acho que eu vou me esconder no meu esconderijo secreto, onde eu sempre me escondo. Bem aqui, ó. É, dentro do armário. Mas também, né, eu fui burro. Se eu falar que é o meu esconderijo secreto, vai deixar de ser secreto, né? Então, é, quem tem nós, tá? Gente, eu tava pensando em me esconder aqui dentro, só que aqui tem um monte de sujeira, tem pilha que estourou, e eu não vou mais não. Eu tô com medo. Enfim, eu acho que eu vou ficar... Ah, eu vou ficar aqui atrás dessa almofada mesmo. Aqui tem, pelo menos, uma circulação de ar, e é bem difícil de me encontrarem. Gente, eu tô tentando me esconder. Gente, eu tava pensando em me esconder aqui atrás, ó. Aqui atrás tem um esconderijo, uma passagem secreta aqui, tá vendo? Eu vou me esconder bem aqui. Aí eu vou ficar bem espremidinho aqui, tomar cuidado pra não cair nesse presbício. Mas enfim, sai daqui, Edson, sai daqui, vai que o Tom acabou de contar a go... Cara, todo mundo já se escondeu, mano. E eu aqui, pensando ainda, cara, como eu sou burro. Ai, minha cara, misericórdia, mano. Ai, mano, minha cabeça tá doendo. Ai, peraí. Que bagulho que é esse aqui, mano? Cara, que troço que é esse, velho? Mano, peraí, deixa eu tirar isso daqui. Tirei. É um papel, mano. Enfim, deixa eu abrir aqui. 45, 46, 90, 50. 49, 50. Mano, pronto, só não, lá vou eu. Mano, eu tô ferrado, cara. Espera aí, deixa eu falar mais baixo. Eu ouvi alguém falando. Ai, meu Deus, mano. O Tom vai procurar lá em cima, mano. Ai, tá. Deixa eu vir pra cá. Mano, eu vou ter que me esconder atrás da cortina mesmo, mano. Vai ser aqui. Vai ser aqui, mano. Deixa eu ficar aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ai, meu Deus. 46, 47, 48, 89, 50. Pronto, só não, lá vou eu. Meu Deus, cuidado. Ai, eu ouvi alguém falando. Ah, deixa eu ver se tá aqui atrás. Não, ninguém. Ninguém por aqui. Enfim. Será que não tem ninguém aqui em cima do sofá? Ah, também não. Ele nem olhou direito, nem achou a poste. Que burro. Ih, enfim. Aqui, será que tem alguém aqui? Não. Ok. Vai ser bem difícil, pelo visto. Ih, faltou o Gabriel. Gente, eu não sei onde eu vou me esconder. Cara, meu Deus. Ali fora da sala, eu esqueci de falar pra eles. Cara, será que eu vou me esconder aqui no quarto, mano? Tem o guarda-roupa aqui. Ah, dá pra me esconder aqui, né? Sai, sai. Enfim. Deixa eu sair. Ih, é. Eu acho que aqui é um lugar bom. Vai ficar muito quente aqui. Vai fazer o quê? Esse foi o lugar que eu achei aqui, ó. É bem seguro até, ó. Bem seguro de ninguém me encontrar, claro. Que tem risco de desabamento aqui. Eu caí lá pra fora. Caraca, tá vendo? Enfim. Mas eu acho que esse esconderijo aqui é um dos melhores que tem na casa pra mim. E eu vou ficar por aqui. Valeu. Gente, será que vai ir fora da sala, cara? Eu acho que não. Ninguém se escondeu fora da sala. E se ninguém se escondeu fora da sala, o Gabriel tá com certeza atrás da cortina. Não, ele não tá aqui. Então vale ir fora da sala. Porque aqui ele não cabe. Ele é magro, mas ele não cabe. Tá vendo? Tem ninguém. Ah, não. Tem o Edson. Pô, velho. De primeira. Vamos ver as Edson. É isso aí. Hi, hi, ganhei. Pô, brincadeira aí, seu velho bocó. Você me chamou de quê? É, de nada. De gato lindo, lindão, maravilhoso. Ah, obrigado. Então vamos continuar a procuração. Então vale ir fora da sala. Então eu vou procurar aqui no quarto do Gabriel. É isso aí. Quer dizer, aqui é o quarto do Gabriel. A gente fala que é o do Gabriel, mas também é do nosso. Aqui atrás da cortina, ele cabe. É, mas ele não tá aqui. Ali atrás ele também não tá. Se não estaria em um volume. Beleza. Debaixo da cama. É um ótimo esconderijo pra ele. Não só pra ele, como pra gente. Só tem uma bola ali de pano que a gente usou num dos vídeos. Não tem nada aqui. Brincadeira. Vou ver aqui. Um estranho. O chinelo do Gabriel tá aqui. Mas ele geralmente não usa. Então ele não tá aqui também. Pelo amor de Deus. Isso tá muito difícil. É, eu não olhei na estante. Ótima ideia. É, tá com dificuldade? Um pouco. E eu também tenho que tomar cuidado. Se alguém bater, eu tô ferrado. Mas enfim. Aqui atrás, será que não tem ninguém? Acabou. Ótão, cara. Toma cuidado. Por quê, Edson? O papadinho não vai bater. Ah, Edson, para de falar. Ufa, gente, papadinho. Pô, Edson, caramba, mano. Isso não valeu, não. O Edson me entregou. Valeu, Edson. Pô, seu bocó, seu filho da mãe. Você e esse gato encherido aqui trabalhando juntos. Você me chamou de quê? De gato encherido, seu encherido, seu, seu, seu porcaria. Ah, que é isso comigo? Não. Ai, tô todo arrebentado. Bem feito. É pra pensar da próxima vez que você quiser me chamar de alguma coisa. Mano, eu não sei mais onde procurar ninguém, cara. E... É, o Edson me ajudou, né, um pouquinho. Mas... Cara... Onde é que eu vou encontrar alguém? Parece uma ótima hora pra sair e bater. Bora lá, bora lá. Não sei se eu vou conseguir encontrar ninguém, cara. Porque tá muito difícil. Ah, mas... Enfim. Ah, pô, sim. O que é isso? Ele me empurrou. Isso não vale, não. Ah, é? Não vale, não? Passou por cima de mim, então. Ah, não passou. O que é pôr? Ah, isso não valeu. Ele me empurrou. Isso não valeu, não. Isso não valeu. Isso vale? Isso vale, editor? Não sei. Deve valer. Ah, brincadeira. É, pô, sim. Parabéns. Você foi encontrada bem depois de mim. Ah, valeu, Patolino. Parabéns, pôr. Valeu, Edson. Bom, eu acho que valeu. Tô nem aí. Mas, enfim. Ah, é na estante, né? Eu falei que ia procurar na estante. Não procurei. É, não tem ninguém aqui. Ok. E... Será que o... O Léo não tá lá na cozinha? Pode ser, mas ele também pode estar... Aqui! Ah, ele me fechou! Um, dois, três, Edson! Não, um, dois, três, Léo! Hi, hi, hi! E ainda falou meu nome errado, seu besta! Filho da mãe! Ah, volta aqui, não! Não, é brincadeira! Ah, mano, poxa! Faltam três, faltam três, faltam três! É, é, é! Segunda minha vez! Até rimou! Ô, Tom, que três? O quê? Faltam dois. O Ângelo e o Gabriel. Ah, é verdade. Não são três, são dois. Mas, enfim, onde é que eu vou achar o Gabriel? Ah! O Tom tropeçou, caiu e bateu o bico no chão. Mas aí passa bem. Ah, enfim. Eu levei um tombo ali, desculpa. Ai, meu Deus, meu bico tá doendo. Quer dizer, meu bico não, né? Meu focinho. Cara, eu tô achando isso aqui muito suspeito. O chinelo do Gabriel tá aqui. É, será que ele tá aqui atrás? Vamos ver. É, aqui, pelo visto, ele não tá, não. Deixa ele tá aqui dentro. Mano, tá muito escuro aqui. Deixa eu acender a lanterna. Ah! Ah! Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu machuquei. Tom, você tá bem? Ai, ele tá aqui. Ai, minha pata tá doendo. Eu vou bater você primeiro. Ai, minha perna. Ai, ele machucou também. Vai ficar bonito. Vai embora. Ai, minha perna. Eu vou ganhar. Quem é? Vai lá fora da sala. Onde é seu cabelo? Ah! 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 Cara, isso não valeu. Ah! Claro que valeu. Hihihihi. Pô, eu tava com a perna machucada. Ué, mas eu também tava com a perna machucada. Então, ficou justo. Tá bom. O que é isso aí? Você me achou. Parabéns. Faltou o Ângelo, né? Será que ele vai se arriscar? Talvez. Vamos ver, né? Esperar pra ver. Ai, eu cansei depois dessa. O Thor vai continuar procurando. Já tô. Ah, tá. Tá, depois dessa, a minha cauda e a minha pata traseira esquerda e o meu olho tão doendo. Porque eu bati o olho também. Eu caí de costas, mas eu bati o olho na porta. Enfim, foi uma confusão. Eu vou ter que achar o Ângelo. Onde será que ele tá? Será que ele tá atrás da TV? Gente, eu tô bem quieto aqui e ele tá olhando a TV. Eu acho que é uma ótima hora pra eu sair. Ah, ele não tá aqui. Acho que dá pra eu sair. Ai, que fininho. Ele não tá aqui. Ai! Ô, Tom, você tá caindo toda hora, hein? Eu tô caindo toda hora mesmo. Ah, vou continuar procurando. Oxe, como é que ele não me viu? Enfim. Eu vou esperar ele aqui. Cara, eu não sei mais onde achar o Ângelo, mano. Ele tá aqui atrás da porta da cozinha? Não é possível. Cara, ele não tá aqui, mano. Ele não tá aqui. Ele não tá em lugar nenhum. Ai, meu Deus. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Cadê o Ângelo, mano? Ah, eu tô cansado. Ô, Tom. Que que é, né? Ah, não. Não, Ângelo. Não faz isso, não. Um, dois, três, Ângelo. Ganhei. É, Ângelo. Boa, Ângelo. É isso aí, Ângelo. Ele ganhou, pô. É o melhor, pô. É, ganhei. Boa, Ângelo. É isso aí. Ah, não. Cara, eu bobi demais. É, Ângelo. Jogou muito. Parabéns. É, parabéns, Ângelo. Você jogou muito bem. Me despistou direitinho. Valeu. Mas, gente. Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês aqui, ó. O que que você tem pra mostrar, Edson? O que que é? Tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês aqui atrás. Peraí, deixa eu pegar. Tá aqui. O que que é isso, Edson? É só meleca? Ah, meleca. Gente, é claro que não, mano. Isso é madeira? Que troço que é esse? Não sei. O que que é isso, Edson? Meu Deus. Não, o Edson aprontou de novo. Ele, por certeza, aprontou de novo. Ele sempre faz isso. Gente, eu não aprontei nada, velho. Sabe onde eu achei isso? Ah, onde tava? Tava aqui, ó. Nesse voo aqui, ó. Ah, o que que é isso? Não sei. Gabriel, abre aí pra gente. Ué, então você não fez nada demais, não. Não, eu acho que não. Ele falhando que não fez nada demais, mas na verdade ele tirou o papel que segurava pra estante não cair. Ele acha que não. Ah, é o papel. Que papel que é esse? O que que tem? Um desenho aqui. O que que é isso, Edson? Pelo amor de Deus. Não sei, cara. Eu só achei. Eu, hein. Cara, como assim, cara? Deixa eu parar de tremer a câmera aqui pra tentar focar. Cara, que que é isso? Tem um X aqui, cara. Mas que troço que é esse? Tem alguma coisa atrás? Tem, tem. Tem coisa escrita atrás. Pera aí que eu tô na frente da sombra. Que que é isso, Gabriel? Não sei, cara. 14. Tem uma data aqui, ó. Um 7, um 5, é isso? Parece uma data, alguma coisa assim. Aqui tem uma escrita. Pi. Pis. Manu. Alguma coisa assim, não sei. E um desenho. Cara, que que é isso, mano? Não sei o que é isso. Ô, Edson, você achou um papel ali que alguém, alguma criança desenhou e colocou ali. Cara, não sei, mano. Vai que é, vai que é alguma coisa. Alguma coisa, Edson. Acho que isso não é nada, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver esse papel aí. Que que é isso? Deixa eu ver. Ah, já sei onde é. Onde é? Do que que você tá falando, então? Isso aqui é um mapa. Mapa? Mapa do que, cara? É um mapa do tesouro, que é o X ali, ó. O vermelho ali, ó. Ah, mas o que que isso tem a ver? Vai que foi uma criança que desenhou brincando de tesouro e esqueceu ali. Não sei, pode ser. A gente só vai saber se for. Onde que é? É logo ali, ali do lado. Na rua? Não, moleque. É aqui, ó. É aqui, tá vendo? Aqui, ó. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo os detalhes da estante? Olha os detalhes da estante. Aí tem a maçaneta ali, ó. A maçaneta aqui. Aí ali em cima tem um troço aqui que eu não sei o que é. Tem uma haste lá pra cima e ali também tem uma haste. Aí ali tem uma prateleira ali e ali também tem uma prateleira. Ou seja, é aqui. Meu Deus, Tom, parabéns ao Sherlock Holmes do ano. Sherlock Holmes do ano é pouco. Sherlock Holmes de toda temporada. Tá, tá. Isso não fez sentido. Mas... Bora ver, né? Onde é que tá, Tom? É aqui, mas acho que é dentro da estante. É, Tom. Obrigado por comprovar minha teoria. Que teoria? Você só falou que poderia ser alguma coisa. Mas você não falou que era um mapa. É, é. Não faz sentido. Mas, é... O Gabriel abre aí pra gente ver. Tomara que tenha alguma coisa. É, tomara. Vamos ver. Vai mais rápido. Tá bom. Ai! Uai, que barulho foi esse? Foi o Léo que foi esmagado. Ai, minha cabeça. Léo, você tá bem? Você me deu uma portada, seu besta. Volta aqui, Léo. Desculpa, cara. Tá machucado. Não, foi só a portada mesmo. Hum. Tá, mas vamos ver o que tem aqui dentro. Continua em breve. Continuação disponível no dia 11 de outubro. Aguardem. puntada e não secarem. Não secarem contra ele. Não secarem contra ele de uma bordada, seu besta. Obrigado.